Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque a investigações. A Polícia Federal cumpre mandados de apreensão em Petrópolis durante a Operação Farnel A Operação investiga e desvios de recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar por parte de uma associação de produtores rurais. Um dos locais investigados é um galpão da Prefeitura no Kissamã. A Prefeitura de Petrópolis diz que o Teatro Dom Pedro será reaberto até julho deste ano. Em dezembro de 2023, o município perdeu, quase perdeu na verdade, recursos enviados pelo Ministério do Turismo. Novas 169 oportunidades foram disponibilizadas nesta semana por meio do Balcão Online de Petrópolis. As candidaturas devem ser feitas pela internet. E o Bolsa Família foi antecipado para beneficiários atingidos pela chuva no Rio de Janeiro. E o CCS de abril 149 vagas para tutores de cursos de pré-vestibular. O diálogo com o objetivo de acompanhar as investigações realizadas na cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube. A gente começa essa edição falando sobre a operação da Polícia Federal. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Farnel, que investiga desvios de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, por parte de uma associação de produtores rurais. Mediante a alteração de planilhas de produtos destinados à merenda escolar entregues por produtores rurais aqui em Petrópolis. Na ação de hoje, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela Primeira Vara Federal de Subsessão Judiciária de Petrópolis, em Petrópolis e também em Areal. Um desses locais é o galpão da Prefeitura de Petrópolis, que fica localizado no Kissamã. Ao longo da investigação, foi possível acompanhar, então, que representantes da associação lançavam em planilhas entregues à Prefeitura do município valores e quantidades de alimentos que divergiam do que realmente era adquirido por agricultores associados, além de adulterarem a qualidade e quantidade dos produtos. Além disso, há indícios de que havia a mudança, a adulteração de informações inseridas em declarações de aptidão ao PRONAF, documento esse, que é essencial para que o agricultor familiar possa ter acesso às verbas vinculadas ao PNAE. A operação deflagrada visa ampliar o conjunto de provas já existentes, de forma a coletar mais elementos que possam estabelecer o montante total dos valores desviados, bem como revelar a eventual participação de servidores públicos nas condutas criminosas investigadas. Os crimes praticados com recursos do PNAE têm potencial impacto social, quantitativa e qualitativamente, tendo em vista que englobam verbas destinadas aos serviços de educação para a população, principalmente a de baixa renda. Muitas vezes, pessoas têm na merenda escolar a única fonte de alimentação diária. Os investigados podem responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e crimes licitatórios. Inclusive, a Prefeitura de Petrópolis emitiu um vídeo, compartilhou na manhã dessa terça-feira, também um vídeo a respeito dessa investigação. Vamos acompanhar o vídeo. Oi, pessoal. Estamos aqui na Gerência de Alimentação Escolar, vinculado à Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação, a professora Adriana de Paulo e eu, desde muito cedo, para acompanhar uma operação da Polícia Federal que busca informações do período do ex-prefeito Bernardo Rossi e do prefeito Interino, encurrando os fatos delatados e narrados aqui neste setor. Não é isso, secretária? É isso mesmo, secretário, correto. Então, logo que tomamos conhecimento da operação, viemos para cá para que pudéssemos dar todas as informações necessárias, toda a transparência do processo, conhecer tudo o que estava sendo requisitado. E é muito importante a gente ressaltar isso, que a gente preza pela transparência das informações e que estamos inteiramente à disposição de toda a investigação, que se refere, como o secretário também colocou, ao período de gestão do ex-prefeito Bernardo Rossi e do ex-prefeito Interino, Yungo Manos. E estamos aí, nos colocamos à disposição, vamos seguir à disposição da Justiça para dar todas as informações que foram solicitadas. Nós não vamos abrir mão de qualquer tipo de transparência. Nós estamos dispostos a dar qualquer informação a essa investigação, inclusive no sentido de apurar qualquer relação com o servidor público daquele período envolvido. A administração atual vai seguir firme no sentido de poder apurar e responsabilizar, inclusive, esse período dos gestores que aqui estiveram e que sejam servidores públicos de carreira do município de Pedro. A secretaria ainda informou que vai abrir uma sindicância para apurar, então, o envolvimento de servidores durante essa operação. O ex-prefeito Interino, Yungo Manos, informou que as denúncias foram formalizadas à Polícia Federal em 2019 e que, inclusive, colaborou em 2021 como gestor nas investigações com a realização de vistorias e fornecimento de documentos à própria Polícia Federal. A operação da PF, nesta terça-feira, faz parte das apurações que são imprecedíveis à conclusão do inquérito. Inclusive, o vereador Yungo Manos também publicou um vídeo nas redes sociais e a gente acompanha, nesse momento, o vídeo. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o vereador Yungo Manos. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024. Todos sabem que está acontecendo uma operação da Polícia Federal, hoje aqui no município, em relação à merenda escolar. Essa investigação começou em 2019 e ela é focada na Associação dos Produtores Rurais aqui do município, onde tinham uma suspeita de problemas nessa associação. Inclusive, em 2021, a nossa equipe esteve a campo, foi até algumas plantações para verificar o andamento dessa investigação. Fornecendo todo esse material à Polícia Federal, contribuímos para que isso fosse esclarecido e essa investigação vem acontecendo até hoje, gerando essa operação que está acontecendo na data de hoje, 16 de janeiro. Com isso, não podemos deixar que o atual governo queira politizar esse assunto. Isso é muito mais sério do que isso. Então, a gente precisa ter transparência e responsabilidade nas ações. Então, estamos aqui à disposição. Quem quiser tirar mais dúvidas, é só fazer contato conosco. Conte com a gente. A gente acompanhando também. A nossa equipe também entrou em contato com a assessoria do atual secretário do governo, Bernardo Rossi, mas nós não recebemos nenhum posicionamento até o momento em relação a essa investigação. Na manhã dessa terça-feira, um ônibus da Petroita, que fazia a linha Duques, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal devido aos documentos atrasados. O ônibus de numeração 2009 está com licenciamento atrasado desde 2018. O veículo também ultrapassa a determinação da CP Trans de operar no máximo por 11 anos, após o ano de fabricação. Esse que você, inclusive, vê na tela aí, que foi o ônibus apreendido, ele foi fabricado em 2012, ou seja, já não poderia mais operar em 2024. E a gente tem a população aí gravar o vídeo no momento dessa apreensão. E aí fica, né, essa situação do passageiro. Difícil, né, a vida do passageiro ter que ainda subir todo aquele trecho ali por conta do licenciamento. Inclusive, a gente tem a foto para mostrar depois do ônibus já apreendido no depósito da Polícia Rodoviária Federal. A nossa equipe questionou o Cetrans Petro sobre a apreensão do veículo e se vai repor o coletivo que operava a linha Duques. Mas, até o momento, nós não recebemos retorno do sindicato. Além disso, a nossa equipe também entrou em contato com a CP Trans para questionar sobre novas vistorias em relação aos ônibus aqui em Petrópolis. Se porventura, qual foi a última vistoria realizada e por que este ônibus, por exemplo, desde 2018, continuava operando aqui em Petrópolis e o licenciamento estava atrasado aí há cinco anos. Cinco anos atrasado o licenciamento. Mas nós também não recebemos o retorno até o momento, o que mostra aí, né, a capacidade de gestão das atuais secretarias. Infelizmente, quem sofre no final é a população tendo que pegar aí e caminhar longo trecho para conseguir chegar em casa debaixo de sol ou, às vezes, debaixo de chuva porque não tem uma pasta eficiente que realiza a fiscalização da forma adequada e cobra da forma adequada as empresas que prestam serviço em Petrópolis. É impressionante como as empresas ou qualquer aqueles que não cumprem com o contrato não são devidamente penalizados ou até mesmo têm o contrato rescindido. Afinal de contas, isso em muitos casos é uma cláusula contratual. Mas em Petrópolis o cenário sempre tem uma desculpa ou então uma desculpa de fato, né, ou então uma justificativa diferente. Há quatro anos fechado, mais um setor com problema. A Prefeitura de Petrópolis informou que vai entregar o Teatro Dom Pedro reformado até o mês de julho deste ano. Será mesmo? As obras no equipamento já passaram por diferentes entraves e desta vez uma nova empresa assumiu as intervenções. O prefeito Rubens Montempo publicou a informação por meio das redes sociais. Na publicação, o prefeito disse que para tal foram injetados mais de um milhão de reais nas intervenções através de recursos enviados pela deputada federal Jandira Fegali. A Prefeitura informou que o novo Teatro Municipal terá novas salas de dança e música e que está realizando o restauro completo de toda a estrutura do prédio principal e do prédio anexo. No ano passado, a Prefeitura optou pelo destrato com a empresa anterior, afirmando que apenas 25% das obras estavam concluídas antes da paralisação. Segundo a placa com as informações da obra, o término do prazo é de 240 dias. A contar do dia 27 de novembro de 2023, o total das intervenções desta vez é de R$ 2.322.000. A empresa será responsável pelo serviço é a Engeprat, Engenharia e Serviços, que foi vencedora em uma licitação realizada em agosto. Símbolo do turismo e cultura da cidade, o Teatro D. Pedro está em obras desde 2019, entre períodos de pleno serviço e paralisações. A Prefeitura quase perdeu R$ 1.800.000,00 de verbas do Ministério do Turismo, que foram destinadas para a reforma do espaço e, para utilizá-lo, as obras deveriam ser retomadas até dezembro, o que foi feito, então, no mês de novembro. Ou seja, além de falar que os recursos é de determinado deputado, ainda conseguem quase perder recursos do Ministério do Turismo. praticamente ali, há alguns dias de perder a verba, aí sim foi realizado um novo processo solicitatório para, então, as intervenções no local serem realizadas. E a gente vê o cenário difícil que é em Petrópolis em relação até mesmo à segurança jurídica dos contratos. É problema no setor de turismo, é problema no setor de educação, é problema em relação aos transportes, na mobilidade urbana, é problema no setor cultural com o Natal Imperial, e aí foi esse ano, em 2023. Em 2022, também teve problema em relação a contratos. Quantas licitações aqui em Petrópolis, os pregões são realizados e dão deserto, ou seja, os investidores já não têm mais interesse em Petrópolis, porque todos os setores apresentam problemas. É impressionante, impressionante a quantidade de problemas que são relacionados a contrato, ou então a não cumprimento do prazo, foi, por exemplo, com as obras da UPA no centro da cidade, e assim é levado. Não tem um setor em Petrópolis que a população possa olhar e falar, esse funciona, esse as coisas estão caminhando da forma adequada. Sempre há um problema em algum setor, e parece que não há um interesse em mudar esse cenário aqui em Petrópolis. Falando sobre oportunidade, o Balcão de Petrópolis, online, feito pela internet, disponibiliza 169 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura, em www.petrópolis.rj.gov.br, até a próxima sexta-feira, dia 19. O Balcão de Empregos é um serviço, a gente lembra para você, da Secretaria de Assistência Social, por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Entre as vagas desta semana estão assistentes de segurança de trabalho, auxiliar de cozinha, entre outras. Acesse o site. As vagas são atualizadas semanalmente, então não se preocupe se você ainda não encontrou uma vaga no seu perfil. Na semana que vem, essa vaga pode chegar e você iniciar, então, 2024 com emprego. Além disso, a gente sempre lembra, atualize os dados, mantenha o currículo também em dia, para que, caso uma oportunidade do seu setor, do seu perfil, surja, você tenha ali o destaque em meio às outras pessoas para conseguir a oportunidade. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer mais informações para você. além disso, atualizações sobre os casos em relação às vítimas da chuva do último fim de semana no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e também as ações que estão sendo adotadas. O Correio Petropolitano Debate, volta a já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano, tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica e a irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas, manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar, Rio de Janeiro, vem se apaixonar, cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar, Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano, debate de volta. Vamos então à previsão do tempo. Quem vai trazer essas informações para a gente é o nosso repórter, o Eric Portela que vai conversar com a gente ao vivo para trazer essas atualizações Eric, boa tarde para você A gente já tem visto aí uma pequena melhora em relação ao tempo no sentido de calor Ainda há previsão de chuva, por exemplo, para essa quarta-feira? Boa tarde, Richard Boa tarde para você que está nos assistindo aí de casa Olha, Richard, para quarta-feira eu já te adianto que não há probabilidade de chuva mas para hoje ainda tem e o alerta divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia de chuvas intensas também continua ativo Dessa vez, o aviso cobre grande parte do Brasil e tem se afastado do estado do Rio de Janeiro Porém, algumas cidades como Petrópolis, Três Rios Paraíba do Sul, Pati do Alferes e entre outras ainda estão dentro da área de cobertura do alerta Seu grau de severidade está em perigo potencial que é o primeiro nível e seu fim está previsto para dia 17 de janeiro Então é bom ficar atento, tá? Hoje aqui em Petrópolis a temperatura vem subindo aos poucos Mas, como eu falei, ainda há possibilidade de chuva principalmente nos períodos da tarde e noite Então, se for sair de casa, não esquece o guarda-chuva Agora sim, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 17 de janeiro E só de olhar aqui para o nosso salão vocês já podem ver que não há possibilidade de chuva para nenhum dos municípios aqui citados na previsão Em Nova Friburgo, por exemplo, não há probabilidade de chuva e a previsão é de sol entre nuvens A intensidade dos ventos no município será fraca e a temperatura deve se manter estável variando entre mínima de 18, desculpa e máxima de 28 graus Em Teresópolis, também não há probabilidade de chuva O dia será de muitas nuvens no céu e a temperatura estável Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 31 graus Já em Petrópolis, a previsão é de ligeira elevação na temperatura Sem probabilidade de chuva o dia no município será de muitas nuvens no céu e ventos fracos Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 33 graus Aqui em Paraíba do Sul, apesar do acúmulo de nuvens no céu durante todo o dia, não há probabilidade de chuva A temperatura deve passar por ligeira elevação marcando mínima de 23 e máxima de 33 graus Os ventos serão fracos A quarta-feira, em Pati do Alférez, será de sol entre nuvens ventos fracos e não chove A temperatura mínima deve se manter estável já a máxima passa por elevação Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 21 e máxima de 34 graus E agora para finalizar em Três Rios, também não chove O dia será de muitas nuvens no céu, ligeira elevação na temperatura e ventos fracos Os termômetros no município não ficam muito diferentes das outras cidades marcando mínima de 23 e máxima de 33 graus Richard, parece que a chuva vai dar uma trégua Mas é importante lembrar que o alerta de chuvas intensas ainda está ativo E mesmo que ele esteja se afastando do estado do Rio de Janeiro É importante ficar atento e evitar áreas de risco Lembrando que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o corpo de bombeiros por meio do telefone 193 ou com a defesa civil, pelo número 199 Com certeza, Erika, até porque esse período de verão ele é um período que a gente consegue ver a aproximação de chuvas muito rápido A alteração é muito rápida, então todo cuidado é pouco Obrigado pelas suas informações, um ótimo trabalho para você Eu que agradeço, Richard, igualmente A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate falando justamente sobre chuva A Secretaria de Estado de Saúde vai fornecer hipoclorito para desinfecção de água para o consumo humano e solicitar ao Ministério da Saúde um kit de desastre com medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica à população Além disso, a Secretaria vai fornecer apoio técnico nas áreas de vigilância sanitária Vigilância Ambiental e Atenção Primária Saúde para as prefeituras das cidades fluminenses mais atingidas pelas chuvas do fim de semana A gente vai acompanhar a fala da Silvana Carvalho que é a superintendente da Emergência em Saúde Pública para falar justamente sobre essa ação e o apoio a solicitação de apoio ao Ministério da Saúde Desde o final de semana, a SES está monitorando esse evento de chuvas que aconteceram em diversos municípios Então a gente tem feito contato com os pontos focais para avaliar os danos e a necessidade de um apoio por parte da Secretaria Então hoje nós chamamos os municípios afetados para que eles pudessem estar passando melhor o cenário e passando os danos que eles tiveram em instalações de saúde para a gente poder organizar melhor a resposta da SES a partir dessas necessidades identificadas Os principais danos foram relacionados à estrutura física e perda de materiais como por exemplo medicamentos, insumos para atendimento à população e vacinas Algumas vacinas por conta da falta de energia os municípios estão fazendo a retirada dela do uso Então a Secretaria já tem previsto no seu plano de contingência um kit de medicamentos e insumos estratégicos para ofertar os municípios nessas situações de desastres Então ontem mesmo foi ofertado um kit para o município do Rio de Janeiro Esse kit ele vem composto tanto de insumos como seringa, algodão, gás para cuidados básicos como medicamentos antibióticos, medicamentos para dor Então é um kit que a gente chama de kit estratégico com insumos básicos Da mesma forma que a Secretaria Estadual tem esse kit nas suas ações de contingência o Ministério da Saúde também tem E quando há necessidade a gente faz uma solicitação para o envio do kit do Ministério A SES também já fez essa solicitação ao Ministério e a gente deve estar recebendo nos próximos dias A gente tem uma média aí de que um kit ele poderia estar atendendo cerca de 500 pessoas desalojadas ou desabrigadas Mas vai depender muito da situação de saúde e dos danos que o município teve Porque muitas vezes quando o município ele tem alagamento em unidades de saúde ou de unidades estratégicas como farmácia, por exemplo, a perda de material dele é muito maior Então às vezes ele vai demandar uma necessidade de reposição imediata e de apoio da SES para isso A gente faz esse monitoramento porque também tem os eventos pós-desastres A gente agora começa também a olhar para isso e aí ter todo um trabalho de sensibilidade das unidades básicas no sentido de identificar casos suspeitos, por exemplo, de leptospirose Então nas próximas semanas o trabalho é de monitoramento com relação a esses casos O trabalho ainda é extenso ao longo de toda essa semana e porventura até ao fim do mês Desde sábado foram registradas mais de 380 ocorrências relacionadas a chuvas em todo o território fluminense Nas últimas 24 horas a corporação foi chamada para cerca de 70 salvamentos Referentes a resgates de pessoas, inundações e alagamentos Além de cortes de árvores e desabamentos ou deslizamentos Até o momento 12 mortes foram confirmadas no estado A previsão é de céu claro a parcialmente nublado Com possibilidade de pancadas isoladas de chuva fraca moderada Principalmente nas regiões sul, serrana, baixada fluminense e costa verde Na parte da tarde os ventos estão fracos a moderados A gente vai acompanhar inclusive também a coletiva de imprensa Que foi realizada na última terça-feira O governador Cláudio Castro esteve presente E respondeu ali aos questionamentos da imprensa Em relação a tomada de decisão e ações para auxiliar a população nesse momento Vamos acompanhar Queria começar me solidarizando com as famílias Das 12 vítimas que nós tivemos até agora Nosso vice-governador Tiago Pampolha sobrevoou as áreas atingidas Conversou com os prefeitos, visitou as prefeituras E as nossas secretarias de assistência, infraestrutura, cidades Estão diretamente falando com os seus pares nas prefeituras Para que a gente possa estar ajudando eles o mais rápido possível Criei um comitê hoje para acompanhar todos os gastos Tanto os ordinários quanto os emergenciais Não há previsão nenhuma de chuvas fortes O que faz a gente poder já pensar em começar O trabalho de limpeza e de normalização da vida das pessoas São desafios que nós temos que vencer Que nós temos que criar situações Mas que com certeza fazem com que essa resiliência Seja fundamental para que a gente não tenha mais vidas perdidas E nós temos que trabalhar juntos Para que a gente possa mitigar os efeitos dela na população E em seguida trabalhar muito na infraestrutura Para que a gente possa cada dia mais continuar esse trabalho preventivo A gente acompanha então a fala do governador Cláudio Castro Durante essa coletiva de imprensa Que foi realizada na última terça-feira Na manhã de hoje já foi realizada também uma nova reunião Para debater as ações que estão sendo realizadas Nas regiões atingidas aqui no estado do Rio Vale lembrar inclusive o Corpo de Bombeiros Acabou de atualizar aqui para a equipe da imprensa O seguinte de que os agentes do Corpo de Bombeiros Foram acionados para a remoção de um corpo em um rio A gente tem a informação aqui Acabou de chegar para a nossa equipe Foi encaminhado até pela própria assessoria do Corpo de Bombeiros Vou trazer o nome inclusive do rio também Para você que está nos acompanhando Seria no rio Meriti em Coelho Neto A identificação vai ser feita pelo Instituto Médico Legal No entanto, os agentes informam que ainda não há ali A informação ou a garantia de que a vítima masculina Esse corpo que foi retirado do rio Meriti Ele estaria, seria aí por conta em decorrência Da chuva do último fim de semana A gente vai continuar acompanhando o caso Para saber se realmente é mais uma vítima Por conta da chuva aqui no nosso estado Infelizmente a gente vê as ações Nem sempre de prevenção Mas apenas paliativas Após as tragédias acontecerem 13 pessoas basicamente 12 pessoas morreram Uma segue desaparecida Agora tem o corpo desse homem Que foi encontrado Então, só da gente já ter aqui um balanço 12 pessoas perderam a vida por conta da chuva Mais uma vez São cenários que se repetem Ao longo dos anos São cenários que Vão ficar eternamente gravados Na memória, na lembrança Dos familiares e amigos Que perderam aquela pessoa por conta da chuva É imprescindível Ações que de fato garantam A segurança E também a prevenção Esses recursos Sejam aplicados De forma adequada Que a população Não fique A mercê Das chuvas Ou então De um alerta Que é emitido Pela última hora A sirene Ela não é apenas Um sinal De que Está tudo Ali Quase desmoronando Digamos até assim Mas De Literalmente Preocupação E desespero Da população Que mora Numa localidade Que ela Não pode dormir Com a cabeça tranquila Se deitar no travesseiro E não se preocupar Com a chuva Em muitos casos Alguns nem dormem E a gente Todos os anos Acompanha E isso não só No estado Do Rio de Janeiro Mas também Em outras localidades A gente acompanhou Em 2023 Em São Sebastião No estado De São Paulo Os deslizamentos Os impactos A vida De tantas pessoas A gente espera Que o Ministério Da Integração E do Desenvolvimento Regional Pense E elabore Objetivos Ações Para que De fato A população Se sinta segura Assim como As secretarias De estado E de defesa civil E também As secretarias Do município Mudando um pouco De assunto Mais uma vez Falando sobre oportunidade O Rio de Janeiro Tem essa semana 2.302 oportunidades De emprego E estágio Para a população Fluminense A Secretaria Estadual De Trabalho E Renda Disponibiliza 909 vagas Nas regiões Metropolitana Média Paraíba E Serrana Por meio Do Sistema Nacional De Emprego O CINE Enquanto Há também 1.393 chances Para estágio Jovem Aprendiz Que são frutos De uma parceria Com o Centro De Integração Empresa-Escola O CEE Na região serrana Por exemplo As 219 vagas Disponíveis São para a cidade De Teresópolis E algumas Exigem ensino médio Completo Como por exemplo Para a lista De recursos humanos Já outras Como por exemplo Atendentes De cafeteria Não requerem A escolaridade Quem tem experiência Por exemplo Como bombeiro hidráulico Pode se candidatar A vaga oferecida No bairro de Várzea Com salário Que chega a 2.800 124 reais De acordo Com o Observatório Do Trabalho Da Secretaria De Estado De Trabalho e Renda As vagas De emprego formal Disponibilizadas São em sua grande maioria Do setor de comércio Que tem aí É responsável Por 55,7% Do total de vagas Com exigência De ensino médio Algumas são ali Correspondentes Então a 65,6% Das vagas E em relação A remuneração De até 2 salários mínimos Que equivale E 59% Dessas oportunidades O CEE Por sua vez Disponibiliza 1.393 vagas De estágio E jovem aprendiz Das quais 795 São para ensino superior E 598 para ensino médio técnico E jovem aprendiz Outras informações Sobre as vagas Candidatura Como fazer A sua inscrição Ou por acesso seletivo Basta acessar o site Basta acessar o site www.ce.org.br Além disso Você também pode acessar O site da Secretaria Em www.trabalho.rj.gov.br O órgão O órgão ainda orienta Assim como o Balcão Online De Petrópolis Que os dados Sejam atualizados Assim como O currículo Pois O encaminhamento É realizado Entre a vaga Ofertada E o perfil Do candidato Então Não deixe Para a última hora Para você conseguir A sua oportunidade De emprego Tão esperada O Correio Petropolitano Debate Vai fazer um intervalo rápido A gente volta daqui a pouco Com mais informações Para você Trazendo atualizações Ainda da nossa região A gente volta já O governo do estado do Rio Já investiu Mais de 8 bilhões Na saúde E se eu dissesse Que esse é o maior investimento Na saúde Já feito Em toda a história do Rio Eu diria que melhorou Mas eu quero mais Depois de 3 anos parados Os mamógrafos móveis Estão de volta Para a gente cuidar melhor Das mães E dos bebês O governo do estado Também está investindo Na saúde especializada Porque se o problema É complicado Mais atenção ele precisa Melhorou Mas para a saúde A gente sempre quer mais O importante É que a saúde Esteja mais perto Das pessoas Por isso Todas as regiões do Rio Recebem a mesma atenção É, melhorou Mas eu ainda quero mais O governo do Rio de Janeiro Também quer Então pode ter certeza O trabalho E os investimentos Vão continuar Governo do estado Do Rio de Janeiro Um bom jornal Tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda Ou de direita Mas direito É ter coragem De informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência Do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem De ser direto E direito Em uma banca Perto de você Enquanto você imagina Que poderia rolar desconto Na conta de luz A Alerje faz As leis que você precisa A Alerje faz Baixe o aplicativo da Alerje E conheça seus direitos Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede De academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba Com planos a partir de 89 reais E a academia oferece Ambientes modernos Para você cuidar Da sua saúde Com segurança Os espaços Contam com dezenas De aparelhos De musculação Diversos equipamentos Para aeróbico E funcional Além é claro De profissionais Qualificados E uma extensa grade De aulas coletivas Que inclui Dança Bike Jump Wolf Fit Step Fit Entre outras Nossas estruturas São equipadas Com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física E nutricional Vestiários E estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite e dia Alegria Sol e praia Diversão No prato O copo A festa O bar Museu O bloco Show Cultura História Gravado Na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem Rio de Janeiro Tem Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro A Unifase A Unifase há mais de 50 anos Forma profissionais de excelência na área da saúde E agora dá um passo além O ensino técnico Aqui você se prepara para o mercado de trabalho E valoriza sua formação técnica Com cenários exclusivos de prática E estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis Faça o curso técnico em enfermagem da escola técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase Inscrições abertas para 2024 Turmas manhã e noite Correio Petropolitano em debate De volta A gente continua aqui trazendo informação para você Em relação a nossa região de cobertura E uma dessas informações é retratada em relação a Paraíba do Sul Veja só O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro O MPRJ Oficiou a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul Solicitando informações atualizadas E documentadas sobre a previsão de reforma Da quadra poliesportiva de Barão de Angra A denúncia chegou ao Ministério Por meio do vereador Léo Correia do Cidadania Que pediu esclarecimento sobre o estado da obra Que deveria ter sido entregue em dezembro de 2023 Olha só né O parlamentar busca esclarecimentos Sobre a verba destinada à obra Que é cerca de meio milhão de reais E o período de iniciação dela Pois a Prefeitura não deu um prazo para a conclusão Isso também faz parte da transparência da Prefeitura Nesse caso que não está acontecendo Parte do recurso para reforma Veio por meio de emenda parlamentar Do deputado federal Jorge Brás Que destinou então pouco mais de 230 mil E da contrapartida da Prefeitura Municipal Que disponibilizou aí pouco mais de 266 mil Para o total então desse valor De 505 mil reais e dois centavos Para as intervenções O vereador salientou Que a obra estava prevista para começar em março de 2023 E a entrega seria realizada em dezembro do mesmo ano Porém quando retornou ao local para fiscalizar a reforma Em meados de novembro Constatou que a placa havia sumido E as pavimentações não tinham começado A quadra estava com rachaduras no piso Traves enferrujadas Entre outros problemas de infraestrutura Que segundo ele coloca em risco as crianças e jovens Que frequentam o local Na época o vereador cobrou o governo E não teve o retorno E resolveu protocolar então uma denúncia Ao Ministério Público A fim de entender a demorada reforma da quadra No documento protocolado O parlamentar destacou que a placa Com as informações da obra havia assumido Tinha muito mato e sujeira No entorno do local E ressaltou que o governo municipal Não respondeu aos requerimentos enviados Pela Câmara Municipal Atualmente o parlamentar fala que Com a notificação do Ministério Público A situação se modificou Mas o estado da quadra continua precário Sobre a situação da quadra de Barão de Angra Prefeitura de Paraíba do Sul Não respondeu aos questionamentos Feitos pelo Correio Petropolitano Em relação aos prazos E também aos gastos com a reforma Para a gente ver, né Algo que já deveria praticamente Estar pronto Nem começou Mal começou Assim como a história, por exemplo Do Teatro Dom Pedro Aqui em Petrópolis Que a gente vê aí Os anos vão se passando E o teatro continua no mesmo lugar Enquanto as matérias já foram realizadas Denúncias encaminhadas E a gente vê que não é só em Petrópolis Em Paraíba do Sul A gente tem acompanhado também Esse descaso Com a quadra de Barão de Angra Algo importantíssimo para as crianças Principalmente pelo fato De que é um local para atividade física Evita o sedentarismo E também faz ali com que essas crianças Tenham conhecimento Aprendam a jogar em equipe Trabalhar em equipe A mesma coisa em relação a perder e ganhar uma partida Seja de futebol ou de basquete São ensinamentos básicos Mas que por meio do esporte São levados à população Levados às crianças No entanto Quando se tem uma quadra abandonada Não é possível até mesmo Pelo risco que aquele local pode Gerar para as crianças De um possível acidente Falando sobre economia Em novembro de 2023 O volume de serviços no Brasil Variou 0,4% Quando comparado a outubro Na série com ajuste sazonal O resultado positivo Interrompeu uma sequência De três taxas negativas Dos meses de agosto Setembro e outubro O analista Rodrigo Lobo Comenta sobre os índices Que foram divulgados pelo IBGE Nessa terça-feira Vamos acompanhar O setor de serviços Mostrou uma variação positiva De 0,4% Na passagem de outubro Para novembro de 2023 Com três dos cinco setores Investigados Acompanhando esse movimento De crescimento do setor de serviços Como um todo Vale destacar E com esse avanço O setor de serviços Chega a operar 10,8% Acima do nível Pré-pandemia Cujo marco É fevereiro de 2020 E está operando também 2,6% Abaixo de dezembro de 2022 Em termos setoriais Três dos cinco setores Investigados Cresceram Frente a outubro O destaque ficou com o setor De outros serviços Que avançaram 3,6% Impulsionados pelos ganhos Vindos das empresas Que atuam com os serviços Financeiros auxiliares O segundo impacto positivo Ficou com os serviços Profissionais administrativos E complementares Impulsionados pelos ganhos Das empresas que atuam Com cartões de desconto E programas de fidelidade Bem como as empresas Que atuam com atividades jurídicas O terceiro impacto positivo Ficou com os serviços Prestados às famílias Em função dos ganhos Vindos da parte De alojamento e alimentação Bem como Da parte de espetáculos Teatrais e musicais No campo negativo O destaque ficou Com o setor de transporte Pressionado Pela queda Do transporte aéreo De passageiros Em função dos aumentos Observados Nos preços Das passagens aéreas No mês de novembro O outro impacto negativo Ficou com informação E comunicação Pressionado pela queda Da receita das empresas Que atuam Em telecomunicações Nas comparações Contra iguais Períodos do ano anterior O setor de serviços Mostrou uma ligeira Variação negativa De 0,3% No confronto Novembro de 23 Contra novembro de 22 Onde a gente teve A menor parte Das atividades Acompanhando esse recuo Do setor de serviços Com dois dos cinco setores Registrando queda Destaque fica Com o setor De transporte Pressionado ali Pela parte De transporte Aéreo de passageiros Na comparação Com o acumulado Do ano O setor de serviços Avança 2,7% Entre janeiro E novembro De 2023 E no indicador Acumulado Em 12 meses O setor de serviços Perde fôlego Ao passar De um crescimento De 3,6% Para um avanço De 3% Nesse tipo De confronto A gente acompanhando Então a análise Do Rodrigo Obrigado pelas informações E a gente traz Agora um tema Um tanto quanto Importante E que muitos Jovens Aguardavam Ansiosamente O resultado Do Exame Nacional Do Ensino Médio Enem Já pode ser acessado Por meio da página Do participante Utilizando o login Único Da plataforma Golf.br As provas Foram aplicadas A gente lembra Para você Nos dias 5 e 12 De novembro De 2023 E ao todo Mais de 3 milhões E 900 mil Pessoas Participaram Do certame De acordo Com o Ministério Da Educação O MEC As notas Dos chamados Treineiros Aqueles candidatos Que participam Do exame Em busca De autoavaliação Sem concorrer Às vagas Vão ser divulgadas Somente Em março Já O espelho Com a avaliação Das gerações Será disponibilizado Em 90 dias Ou seja Três meses Além de avaliar O desempenho Escolar Dos estudantes Ao término Da educação Básica O ENEM É a principal Porta de entrada Para a educação Superior No Brasil Por meio Do sistema De seleção Unificado O SISU E também De iniciativas Como o programa Universidade Para todos O PROUNI Os resultados Também são Utilizados Como critério Único Ou complementar Dos processos Seletivos Além de servirem De parâmetro Para acesso A auxílios Governamentais Como o fundo De financiamento Estudantil O FIES E vale lembrar Logo logo Vão ser abertas As inscrições Para então O SISU Que fornece Uma bolsa integral Em universidades Públicas E também Para o PROUNI Que fornece Bolsas de 50% E também Integrais Para as universidades De ensino superior Privadas E também O FIES Que tem Um objetivo Então De facilitar Também Esse acesso Mas A gente lembra O FIES Você faz O financiamento Depois que você Termina a graduação Você precisa Então começar A fazer o pagamento Do FIES Antes da gente Encerrar O Correio Petropolitano Debate de hoje Nós temos duas Informações importantes A primeira dela Em relação ainda Às chuvas No Rio de Janeiro Como nós trouxemos Aqui já o balanço Em relação Às ocorrências E também Ao apoio Que está sendo Fornecido O Ministério Então Trazendo essa Atualização Para você O Ministério De Desenvolvimento E Assistência Social E Combate à Fome Antecipou O pagamento Do Bolsa Família Para Os beneficiários Do Governo Federal E que foram Atingidos Como que isso Vai ser realizado Vou explicar Para você A gente sempre Traz inclusive Esse cronograma Aqui no Correio Petropolitano Debate No final do mês É sempre Realizado o pagamento Então nos últimos Dez dias úteis Do mês O pagamento Do Bolsa Família Para os beneficiários E que começa Ali pelo cronograma Oficial Inclusive a gente Trouxe aqui No início Desse mês O cronograma Geral Já de 2024 Com os beneficiários Com números De inscrição Social Unis De final 1 Esse cronograma Segue 1 2 Até chegar Para os beneficiários Com nis De final 0 No entanto Com a situação Aqui no Rio de Janeiro Delicada Como a gente comentou 12 pessoas Morreram Uma permanece Desaparecida E mais de 920 Foram impactadas Por conta da chuva O Ministério Então antecipou Esse pagamento Como que ele vai Ser realizado As pessoas Que foram atingidas Que fazem parte Do programa Podem então Fazer O saque Desse Benefício Já no primeiro Dia de pagamento Dele Que vai ser No próximo dia 18 Quinta-feira Independentemente Por exemplo Se você tem O nis De final 9 O nis De final 7 Você foi atingido Você consegue Então Realizar O saque Ou a transferência A gente lembra Que você também pode Por meio do caixa Fazer a transferência Desse valor Ele já vai estar Disponibilizado Para você Além disso O Ministério Também informou O seguinte Que esses municípios Esse saque Esses municípios Afetados As pessoas Que moram nele Residem nele Podem fazer Esse saque Sem a documentação Caso ela tenha Perdido Durante enchente Ou ele foi afetado Por conta da água Ou deslizamentos Ou perdeu Enfim E aí Esse saque Ele vai ser Autorizado Então Por meio De uma declaração Especial Que vai ser Emitida Pela gestão Municipal Então Se você Por exemplo Foi atingido Perdeu Seus documentos Primeiro passo É você ir Até a prefeitura Para conseguir Solicitar Essa declaração Que assim Você vai conseguir Então Fazer também O saque Do Bolsa Família Não deixe De fazer Esse Esse passo A passo Para conseguir Fazer Esse saque Já na próxima Quinta-feira Dia 18 De janeiro A nossa equipe Vai continuar Cobrindo aqui E fazendo a cobertura E trazendo As atualizações Em relação A chuva Que atingiu O estado No último fim De semana E para a gente Poder finalizar Aqui o Correio Petropolitano Debate O CCERG Abriu vagas Então São 149 vagas Para professores Para o pré-vestibular As inscrições Devem ser feitas Em ccerg.edu.br Até o dia 4 de fevereiro Não deixe Para a última hora Viu São 149 vagas Para diversas matérias Entre elas Matemática Inglês Espanhol Geografia História Português Enfim Para se candidatar Como a gente comentou Você precisa acessar O site Além disso Ter diploma De ensino superior De graduação Em determinada área A qual você quer Participar Desse processo Ou então Estar cursando O ensino superior E com a matrícula Ativa Essas vagas Vão ser disponibilizadas Em mais de 30 Polos espalhados Pelo estado Do Rio de Janeiro Para os pré-vestibulares Ou seja Que são aqueles Aquelas aulas Que são fornecidas A população fluminense Que vão prestar Algum vestibular Ou por exemplo O próprio Enem Então não deixe de se inscrever Até o dia 4 de fevereiro Em ccerg.edu.br Assim a gente termina O Correio Petropolitano Debate Desta terça-feira Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua companhia A gente volta Amanhã Uma hora da tarde Ao vivo E você é sempre Nosso convidado especial Uma boa tarde para você E amanhã A gente se vê TVC A TV do Correio Da Manhã Para ter mais 4 A TV do Correio